AJ, você pegou minha família? Ainda não. Eu tô indo pra lá. Ok. Olha, você tem que ser furtivo. É importante. Paul é um rato. E ratos sempre escapam de navios afundando. Ele não pode suspeitar de nada até ser tarde demais. E não se esqueça, AJ. Ele vai fazer uma festa. Então descubra de onde ele sequestra a carne e se mistura com eles. Vai, vai, vai! Eu vou tirar eles lá! Sem nada. Aposto que são mais rebeldes sacaneando a gente. Vê de fuzil! Procure o arredor! Descubra se tem alguma coisa ali! Tome cuidado! Pode haver vários inimigos! Devagar, descubra de onde veio! O que é? Isso foi um fio! Ele está na cara de mim! Ele está na cara! AJ, você pegou minha família? Ainda não. Eu tô indo pra lá. Ok. Olha, você tem que ser furtivo. É importante. Paul é um rato. E ratos sempre escapam de navios afundando. Ele não pode suspeitar de nada até ser tarde demais. E não se esqueça, AJ. Ele vai fazer uma festa. Então, descubra de onde ele sequestra a carne e se mistura com eles. Procure, hein? Vai aí. Vai, vem! Sei que você ainda está por aí. Pronto, cara! Gente, cuida em impressão! Aqui. E tem cobertura. Voltaram à investida. Não se mexam, galera! Fiquem na frente. Ainda não. Eu tô indo pra lá. Ok. Olha, você tem que ser furtivo. É importante. Paul é um rato. E ratos sempre escapam de navios afundando. Ele não pode suspeitar de nada até ser tarde demais. E não se esqueça, AJ. Ele vai fazer uma festa. Então, descubra de onde ele sequestra a carne e se mistura com eles. Ok. O rei me quer que você morra. Vai lá, João. Já faz o remoto, João. Peguem ele! Ele não está mais aqui. Encontrem a fonte do perigo e eliminem! Atenção para qualquer coisa fora do bolo! Pelo não há direção geral! Agora encontrem! Atenção para qualquer coisa! O que é isso? Amita, vou atrás do Paul. AJ, você é uma maravilha. A gente quer ele vivo para ele pagar pelo que fez. Tenha cuidado. E AJ, se puder, tire foto das câmeras de interrogação dele. Precisamos disso para convencer o povo que ele é um monstro. Só seja discreto. Não deixe que te vejam. Não seja pego. Você já prestou atenção nas besteiras que saem da sua boca? Não deixe que te vejam. Sai! Ali é meu! Cubra a minha retaguarda! Isso mesmo! Pode fugir! Aí está você! Ele fugiu! Procure o retorno! Descubra se tem alguma coisa ali! Todos vocês! Fiquem com olhos abertos! Todos vocês! Fiquem com olhos abertos! Todos vocês! Fiquem com olhos abertos! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Eu sabia! A CIDADE NO BRASIL Estão indo! Vai! Abre! Abre! A CIDADE NO BRASIL Vai, Fogando! Merda! Continuem atirando! Descubram o que causou aquilo! Entendi! Basculhem a área toda! Encontrem quem fez isso! Não tem a gente mais! Fiquem firmes! Saiam da frente! Vamos! Aguentem firmes! É o seu fim! Obriga ele a sair! Obriga ele a sair! Olhe! Sei que você ainda está por aí! Quero todo mundo! Ei, ei! Aquele eu eguei! Não, não! Entendeu? Ei, mas eu vou matar você! Ei! 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 Eu... ktu... Minha esposa espera que um dia eu seja promovido e me junte à guarda-calma. Ah, então é por isso que você entrou no deserto. Agora entendi. Seguindo! Depressa! Depressa! Socorro! Socorro! Aguantem firme, homens! Abaixo a revolução! Essa é pra você! Quem quer que tenha feito isso fugiu. O que é a roca? Isso mesmo! Pode fugir! Espalhe-se e descubra quem fez aquilo. Entendê-se! Fiquem firmes! Temos uma direção-geral, agora encontre-nos! Vem, entregue-se! Temos uma direção-geral, agora encontre-nos! Temos uma direção-geral, agora encontre-nos! Temos uma direção-geral, agora encontre-nos! Jogos! Temos uma direção-geral! Temos uma direção-geral! Temos uma direção-geral! Fiquem firmes! Atenção! Aqui! As estrelas brilham para o rei. Mas não gostei por um minuto. Lúcia! Marquem todos os rebeldes de Miriam! Sai! Vai rápido! Não deixem que eles vejam vocês sangrares! Atirem na cara dele! Estão tirando uma granada! É! Vamos! Inscreva-se as nossas nuas. É meu! São desligados! Vem sem que testes a comida deve estar peladas de veneno. Será que é verdade? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser mais de uma pessoa. Entro por cima. Não sei nada. Aposto que são mais rebeldes sacaneando a gente. Não sei nada. 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 Vamos lá pra cima. Pode ser uma emboscada. Não sei nada. 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 Tchau. Nossa. Tchau. 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 Espera aí, espera aí. Tchau. 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 Que porra é? Atirem à vontade. Vai, vai, vai. Você se considera um guerreiro? Vamos lá. Vou subir ali. Entendi. Melhor dar o molde. E se for uma armadilha? Todos vocês, fiquem de olhos abertos. Vamos lá. Não, não, não. Não há sinal de pra onde o assassino foi. Não há sinal de prazo. 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 O que faremos agora? Temos uma direção geral. Agora encontre-nos! Vou descobrir o que está acontecendo. Abaixo a revolução! Fiquem bem! Temos uma direção geral. Agora encontre-nos! Isso foi um tiro? Atire na cara seu! Seguindo! Temos uma direção geral. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?